Boa tarde, a gente vai então dar uma repassada no que a gente viu na última aula, porque hoje a gente vai progredir, a gente vai adiante, então a intenção agora é de concluir esse tópico de modelagem e poder seguir para outros tópicos relacionados. Então a gente começou vendo a noção intuitiva de componente, o que era intuitivamente, eu mostrei alguns exemplos, aí depois a gente viu o caso do Bantua, o Planeta, a gente falou um pouquinho sobre ele e desenvolveu diagramas, aí a gente tem uma revisada no ML, primeiro, reviu alguns conceitos do ML, e depois de ter visto algumas coisas do ML, a gente começou a discutir uma solução para aquele problema que a gente falou lá do planejamento, do mercenário entre planetas, a gente tinha que especificar um componente, e a gente especificou dessa maneira, eu só montei um pouquinho o problema, porque na aula passada eu tinha pedido para vocês fazerem o problema comprando e vendendo, e eu mudei esse problema porque comprar e vender ia além do que eu realmente estava querendo, e eu fiquei limitado a só listar as mercadorias, dizer qual preço de compra, dizer qual preço de venda, sem executar a compra e a venda. Então a gente viu que a gente pode ter uma solução, por exemplo, que usa um banco de mercadorias, aí eu comecei a falar sobre componentes, e a gente estudou como a gente pode pegar, por exemplo, a uma classe que implementa um componente, ou pode um conjunto de classes e pode empacotar isso no componente, que vai estar apto para distribuição etc. Então a gente viu que o componente é uma unidade de distribuição independente. Aí a gente falou um pouquinho sobre composição, e aí para falar sobre composição a gente tem que ver como é que o componente se comunica com os ambientes dos planetas, quer dizer, você imaginar que eu tenho um componente que vai para cada um desses planetas, como é que a gente faz a comunicação? Então a gente começou a falar sobre o imperfeito de comunicação e as referências do contexto. Então uma das coisas que eu anunciei aqui foi que toda a comunicação do componente, toda ela, o ambiente, tem que ser feita por interfaces. Então isso é uma das coisas que a gente começou a trabalhar, hoje a gente vai discutir mais isso, mas um dos grandes diferenciais do componente em relação a qualquer outro sistema de distribuição, é que ele é todo empacotado e calculado de tal maneira que a única forma de conversar com ele é através das interfaces, você não tem outros meios. E isso é muito importante para você saber que tipo de dependência ele tem para ficar fácil você fazer a distribuição do componente. A gente falou um pouquinho sobre interfaces, e aí eu mostrei que a gente poderia pegar, por exemplo, várias implementações de... possíveis de componentes e poderia convergir para uma interface padrão, porque no fundo o lance é que o componente, o que ele faz? Ele esconde a implementação do que você está fazendo, né, e apresenta só uma interface pública que é o que você vai usar para interagir com o componente. E ele também tem o conceito que a gente vai ver daqui a pouco, que é o conceito de interfaces requeridas. Então, quando você padroniza uma interface, você diz assim, olha, essa interface aqui é padrão, e todos os que forem implementar esse, o componente que vai usar nessa parte vai usar essa interface, você consegue criar componentes intercambiáveis. E é um pouco isso que a gente vai retomar aqui. O que seria um componente intercambiável? Bom, a primeira coisa é que você tem que usar o que a gente chama de Dependence Inversion Principle. Que é, você vai depender não da implementação, então você não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma relação com a implementação do componente. Então, toda a sua relação é com a interface, que é uma abstração. Você abstrai o serviço, tá certo? Então, no ponto de vista da interface, aqui está um esquema mais detalhado, mas se a gente for fazer a versão mais simplificada, o que a gente fez é que a gente pode pegar as várias implementações que eu posso ter, do que eu especifiquei, e posso definir uma interface padrão e dizer que todo mundo que vai oferecer isso aí, ou todo componente que oferece esse tipo de serviço, tem que seguir essa interface. Certo? Então, fazer um grupo de componentes que é uma interface vai torná-los intercambiáveis, porque você não sabe o detalhe de como funciona dentro. Então, você pode fazer um componente que é uma certa interface, e você vai usar, no diagrama de componente, você pode usar uma estratégia muito parecida com o diagrama de classe. Você vai dizer que é interface, o componente, e você vai dizer que o componente realiza a interface. Ou, você pode usar o que a gente chama de notação Lollipop, que é usar essa bolinha com o nome da interface. Isso depende se você quer ou não detalhar qual é a interface que você está trabalhando. Se você... aquela notação se chama Black Box. Então, na notação Black Box, você não vê os detalhes internos, né? Você só vê o que está por fora e quem acessa externamente o componente. Aí, depois, existe uma notação chamada White Box, que é onde você consegue ver a parte interna do componente. Ou, pelo menos, isso a gente não está falando em termos de execução, nós estamos falando na hora de especificar, né? Aí, quando você faz uma notação White Box, você pode definir, por exemplo, a estrutura de implementação interna, classes que implementam componente, etc. Você vai fazer a interface externa, como essa aqui, e você vai dizer quem internamente implementa ou responde para aquela interface. Aí, apareceu aqui a noção de porta. A porta é esse intermediário entre a parte interna e a parte externa, e ela vai ser usada, por exemplo, para ligar uma interface que é declarada externamente com alguns elementos de implementação interna, certo? Então, você pode fazer uma porta para dizer, olha, essa interface que está externa do componente depende dessa classe que você vai responder por ela ou que vai oferecer o serviço. Bom, tem uma coisa que eu quero prestar atenção, que vocês prestem atenção, porque eu não mostrei na aula passada, certo? Tem algumas coisas que o Papilus não deixa a gente fazer, ou eu ainda não entendi como é que faz no Papilus, mas faz parte da especificação do ML. Então, eu preferi trazer aqui algumas figuras da própria especificação para discutir com vocês o que dá para você fazer dentro do componente. Então, por exemplo, quando você especifica dentro do componente, você não é obrigado a ficar alimentado a uma única classe, certo? Nessa parte, nesse bloco aqui que se chama Package Elements, esse Package Elements é o mesmo que aparece para a gente no Papilus, certo? Que é esse detalhamento aqui. Nessa parte de Package Elements, você pode especificar, por exemplo, toda a estrutura de classes que você tem e as relações entre as classes. Olha, estou vendo que tem bastante gente conversando lá atrás, se eu estiver atrapalhando a conversa de vocês, vocês me falam que eu falo mais baixo, tá? Obrigado. Então, olha só, aqui tem uma implementação que a gente tem uma estrutura de classes que está dizendo que esse cara aqui, ele faz um OK. O que que quer dizer esse símbolo aqui? A negação. A negação? Composição. É, composição. Agora, o nome em si não é o mais importante. O mais importante é a interpretação do bicho. O que que quer dizer isso? A negação de cima morrer, ele faz um baixo. É, exatamente. É uma dependência de existência, né? Se o Order Leader morrer, morre lá em mim. É porque isso aqui é um pedido, então é um componente que responde a pedidos, tá certo? E aí ele diz que se o pedido for instruído, os itens do pedido também vão. E aí, você tem uma interface provida, que é a entrada da ordem, né? E você tem uma interface requerida, que a gente já falou, que é uma interface que eu preciso, que eu dependo, que é uma pessoa. Aqui, ele tá mostrando uma notação diferente, que eu não sei se o Papyrus faz, eu não sei como é que faz nele. Se fizer eu ainda não aprendi. Mas essa notação aqui, ela é alternativa àquela de lá. Era uma notação que, ao invés de mostrar graficamente a parte interna do componente, ela só lista os caras. Então, ela lista quem são as interfaces providas, quem são as interfaces requeridas, as realizações são os caras que estão na estrutura interna, que são o Order Header e o Line Item. É claro que tem coisas que você não vê aqui, que você consegue ver aqui, né? E também tem uma outra seção chamada Artefacts. Que você, por exemplo, como o componente é um negócio que você fez pra distribuir, né? Pra fazer o deploy, que a gente chama. A gente pode especificar quem são os arquivos binários que implementam aquele componente e que não tá ali dentro. Por isso vai ser importante, claro, fazer distribuição do componente. Bom, aqui um outro exemplo que também eu não consigo fazer no Papyrus, mas que tá na especificação do OML e é importante, tá? Mostrando que você consegue fazer a especificação interna da classe, do componente. E, além de você fazer o detalhamento interno, você consegue fazer as portas indicarem dependências com classes internas, né? Que implementam algum tipo de comportamento. Tá? E aqui, inclusive, tá mostrando um componente que está com uma composição com outros componentes, tá vendo? Composto por esse componente aqui e esse outro componente aqui. Entre componentes, não entre classes. Não, não. Entre a porta e o... Ah, não. Isso aqui sim. O que a gente não conseguiu fazer é isso aqui, ó. Esse detalhamento aqui. A gente fez isso pra uma classe só. Que é essa ilustração aqui, né? Então, as interfaces providas e requeridas, que a gente viu na aula passada também, elas tornam explícitas as nossas dependências. Então, vocês devem se lembrar, né? E isso agora eu coloquei no slide, vocês devem se lembrar, que a gente estabeleceu o seguinte. Eu tinha várias classes que implementavam o serviço. Aí eu falei assim, bom, vamos supor que eu quisesse padronizar o acesso aos dados. Então, por exemplo, eu posso ter dados armazenados no box de dados, ou eu posso ter dados armazenados num vetor em memória, né? Não é isso? Aí eles, como é que eu padronizaria? Aí eu criei uma interface, tá? E eu fiz, na verdade, um update na interface que eu propuse na aula passada, tá? Eu criei uma interface que eu, por exemplo, é o que a gente chama de interface interativa. Eu peço a primeira mercadoria, ele me entrega, aí depois eu posso ir pedindo a próxima, né? Aí ele vai interando, vai me dando todas as mercadorias, ou eu posso unir uma mercadoria específica a partir do número. Então, aí eu faço os sistemas de armazenamento e implementar em essa interface. O que é que isso me deu como resultado? Bom, agora, ao invés de eu jogar dentro do componente a implementação do gerenciamento dos dados, então eu disse, não, eu vou ter uma interface requerida, eu preciso de uma interface de alguém que faça o gerenciamento dos dados pra mim, tá? Bom, inclusive eu quero chamar a atenção que na aula passada eu percebi que essa seta eu coloquei ao contrário, tá certo? Na verdade, é essa porta que depende dessa classe, como é esse caso aqui. Aí, o que que eu tenho aqui? Então eu tenho a tradicional interface provida, que é aquela interface que vai oferecer o serviço, e eu tenho uma interface requerida que é a parte de gerenciador de mercadorias. Então, o servo, os mercadorias, não sei se a associação... É a porta que depende da classe. Não. É que a dependência aqui, a dependência aqui significa que, no fundo, nesse cara aqui é uma interface, certo? Porque vai ser usada por alguém. Então essa dependência que requer essa interface aqui, que é estabelecida aqui, depende, de certa forma, dessa classe aqui. A execução dessa interface requerida depende dessa classe aqui. A implementação é sempre... É. Isso. Isso. Porque a dependência não é o que eu fiz ao contrário, porque eu estou fazendo uma lógica de que eu dependo desse cara para funcionar, mas não é isso que quer dizer a dependência, tá? A dependência quer dizer que, aqui eu estou especificando um tipo de porta, tá certo? E a implementação ou a execução desse tipo de porta depende dessa classe aqui dentro, tá? Olha aí. As duas são... É isso que eu estava explicando. As duas... É a porta que sempre depende de quem implementa ela. Tá? Isso aqui já estava assim, tá? Desde a aula passada eu já estava fazendo assim. Essa aqui eu fiz ao contrário da aula passada. É, não. O que eu estou explicando é isso. Na verdade, a porta depende de quem... Tá? Bom, se a gente olhar o cenário inteiro, e a gente fez isso na aula passada também, então a gente tinha um componente que tinha o banco de mercadorias, certo? E proveu uma interface que é o gerenciador de mercadorias. A gente tem um componente que é o vetor de mercadorias. E proveu uma interface que é o gerenciador de mercadorias. Então essa é a interface, e essas são iguais. Certo? E esse é o componente que eu acabei de mostrar que tem uma interface requerida que é o gerenciador de mercadorias. Então isso é um processo onde eu estou tornando um componente intercambiável. Eu posso encaixar esse componente e fazer esse cara trabalhar com um autodato. Eu posso encaixar esse componente e fazer esse cara trabalhar com um vetor de memória. Então esse é o princípio do intercambiável. A outra coisa importante que está sendo tratada aqui é que, e isso é muito importante, porque quando você trabalha com classes, isso não fica muito claro. Não tem como especificar isso em classes, certo? É que a dependência desse cara para esses caras está explícita aqui, certo? Então não é um negócio que eu estou dependendo de uma classe e nisso não está claro como, eu vou lá dentro do negócio, me conecto com a classe. Por que que essa dependência, por que que é importante que essa dependência esteja explícita? Quem pode dizer? Tá? Por que que é importante? Enquanto vocês pensam, como a gente vai para o último estágio agora, eu vou chamar o oxigênio aqui, tá? Se vocês quiserem chamar aí também, vocês acompanhem como eu vou fazer. Então vamos lá. Por que que é importante que as dependências desses componentes estejam explícitas? Eu quero saber como você vai poder interagir com esses componentes. Mas por que que é importante identificar essas interfaces? Eu quero saber como você vai poder interagir com esses componentes. É, mas isso tem um contexto específico, tem uma situação específica que isso é importante. O componente, ele foi feito pra quê? Pra você fazer distribuição, deployment, certo? Você quer que ele vá pra outro lugar. Bom, vocês vão perceber, quando vocês começaram a praticar isso, quando você tem um conjunto de classes e você decide se vai pegar um pedaço daquele software que ele vai fazer no meu blog, você tem uma rede não explícita de relações. É como se você tentasse pegar lá no meio, abrir o carro nos caras, só que você tem um monte de independência que você não sabe nem como estabelecer ela, certo? E aí você tem problemas de fazer a portabilidade, de fazer ele se deslocar ou se mover, de recortar um pedaço do software e fazer ele se deslocar. Então esse aqui é um cara importantíssimo pra você poder tornar o componente móvel, porque eu sei do que ele depende, isso fica explícito, e aí quando ele chegar no destino, eu vou ter que ter um cara desse pra poder encaixar nele pra poder funcionar, certo? Então isso é muito importante, não tem nada parecido no sistema de proteção de classes, tá? Então isso é a noção de interface equilíbrio. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Aí, a gente não chegou nesse ponto aqui na aula passada, pelo que eu lembro, né? A gente chegou a fazer composição? Acho que não, né? Componentes dentro de componentes? Acho que não. Então é nesse ponto que a gente vai fechar hoje. O que é uma composição de componentes? Uma composição de componentes é quando você consegue colocar, você quer especificar que um componente é uma composição de componentes menores. Você quer dizer assim, olha, esse componente maior, pra ele funcionar, eu vou usar esses componentes menores dentro dele, certo? Então, essa aqui é uma clássica composição de componentes que a gente vai fazer agora no papel, tá certo? Como é que ela funciona? Você tá vendo que eu tenho um componente maior, tá certo? Que já é o componente que ele já tem tudo o que eu quero. Ele já tem a parte da lógica do negócio lá do planeta, de instalar, de mercadoria, de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa, e ele já vem pra um banco competido nele, certo? Então esse componente ele já faz tudo, tá? E aí eu vou empacotar ele num componente maior, só que esse componente maior continua oferecendo o serviço, tá? Aí a gente vai ver que tem duas coisas aqui, a primeira é que eu faço o que a gente chama de uma delegação de interface. Essa interface interna é delegada pra fora, o que significa que na hora que eu receber qualquer requisição aqui, ele repassa pra dentro e a resposta volta pra fora, ele faz uma delegação de interface aqui, certo? E aqui vocês estão vendo outra coisa que são duas, dois componentes que estão conectados, uma interface provida que está conectada com uma interface requerida, e a gente está fazendo uma composição deles pra eles trabalharem juntos, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso agora no Papiros. Então... Bom... Eu não sei se vocês estão com o projeto de vocês aí, da aula passada, vocês estão? Abriram aí? Não? Aqueles que não abriram, abram. É... Bom... É... Java 2.0. Java 2.0. Pô, quer dizer, você pode fazer dentro do Java 2.0. Ou, eu não sei se você criou um projeto seu. Então, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele cenário... Se vocês seguiram tudo direitinho, na última aula... Vocês tinham uma coisa assim, ó... Eu estou abrindo aqui no Papiros... O que é que vocês tinham na última aula? Vocês tinham... Na verdade... Os três componentes, lembram? Era o componente da... O componente da... O componente da... O componente da... E os dois componentes de acesso a dados. Né? Então, eu estou imaginando que na última aula... Vocês terminaram com isso aqui, ó... Não foi isso? Não foi esse o saldo da última aula? Ó... Muito bem... O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar... Um novo diagrama... Tá certo? Pra... Pra não afetar... No meu caso... Pra não afetar esse cara... Que é o meu... Diagrama de referência que está no repositório... Que depois eu até vou falar pra vocês... Vou mostrar pra vocês... Eu tenho um repositório no GitHub... Que está com todos esses exemplos... Pra quem quiser... Tá? Pra não afetar a minha versão... Eu vou criar uma cópia dela... Mas vocês podem usar na que está aí mesmo... Não precisa fazer a cópia... Certo? É só porque no meu... Eu vou mostrar pra vocês... Depois que o cenário 4... É quem tem... Essa... Porque na verdade... Eu estou criando cenários... Com passo a passo... Tá? Mas vocês podem... É... Continuar na... Bom... Então eu vou abrir aqui o cenário... Que está partindo do que vocês já tem... Certo? O que que eu vou pedir pra vocês fazerem agora... Bom... Nessa tela aqui... Eu vou pegar esses camaradinhas aqui... E vou arrastar pra baixo... Tá? Se vocês quiserem... Vocês até mexem nesse zoom aqui... Ó... Pra ter mais espaço... Tá? Eu vou jogar... Todo mundo pra baixo aqui... Porque agora eu vou construir lá em cima... O meu componente... Grandão... Tá certo? Então aqui em cima... Eu vou colocar um componentão... Que eu vou chamar... Componente... Planeta... Banco... Mas vocês podem dar qualquer nome... Vocês podem chamar de Bonerve... Por exemplo... O que vocês quiserem... Tá? É o nome do componente... E eu vou também... Ampliar ele aqui pra criar um espaço... E como de tradição... Eu vou formatar ele... Eu vou dar o formato dele de cor default... Pra ele ficar brancoso... Tá certo? Bom... Daqui a pouco ele fica brancoso... O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os dois componentes que eu quero... Eu quero o componente banco... E eu quero o componente planeta... Não é isso? Eu vou pegar esses dois caras agora... E vou... Colocar eles dentro do meu componente maior... Certo? Vou colocar eles dentro do componentão... Mas eu não vou colocar esses que estão aí não... Tá certo? Se você quiser colocar esses mesmo... Tudo bem... É que eu vou pegar um que não tenha detalhamento interno... Tá certo? Mas nada impede... Se você quiser arrastar esse cara aí mesmo... Você pode arrastar... É porque na verdade no diagrama... O mesmo componente... Eu posso mostrar ele mais de uma vez... Como é que eu faço isso? Vocês devem lembrar... Que eu falei pra vocês... Pra ter uma... Uma visualização do modelo... Lembram? Deve estar aí em algum lugar pra vocês aberto... Certo? Essa janela aqui eu vou fechar... Que não me interessa... Bom, aí... Eu vou pegar o componente que eu quero... Que é o componente... Planeta... Componente planeta que eu quero... Bom... No papiros... Por alguma razão... Ele não deixa você arrastar direto... Pra dentro do componente grande... Você arrasta ele pro diagrama... E no diagrama... Se arrasta pra dentro do componente grande... Então você vai fazer assim... Se arrasta ele pra cá... Ainda aqui... Você arrasta ele pra dentro do componente grande... Tá? Porque eu não sei... Não sei se é bug... Eu não sei se tem alguma razão pra isso... Tá? Mas nota que aqui eu tô usando a versão do componente... Que ela é black box... Eu não tô vendo... A parte interna dele... E pra deixar bem claro que ela é black box... Eu vou pedir pra mostrar só o compartimento aqui no... Compartments... Eu vou pedir pra mostrar só o compartimento... Com o título... Eu não vou mostrar os Package Elements... Tá certo? Bom... Da mesma maneira... Eu vou trazer... Então esse é o componente planeta... E eu vou trazer o componente banco... Pra cá também... Do mesmo jeito... Em dois estágios... Primeiro eu arrasto pro diagrama... Depois eu arrasto pra dentro do componente maior... Tá certo? E aqui eu vou também dizer que eu... Não quero mostrar a parte interna dele... Tá... Então agora eu já tenho os dois caretas que vão ficar dentro dele... Tá vendo? Os dois caretas que vão ficar dentro dele... Agora eu vou pegar as portas deles... Eu preciso dessas portas... Pra poder... É... Então... Se você abrir a especificação do componente... Por exemplo... Se você pegar o componente... Agora que eu botei esses componentes dentro do componente planeta banco... Eles vão aparecer aqui ó... Vocês vão ver que tem um componente planeta banco aqui... E eles estão aqui dentro agora... Tá vendo? Bom... Então no componente banco... Vocês vão ver que tem uma porta aqui... Tá vendo? Porta 1... Eu vou arrastar essa porta pra cá... Aí ele aparece aqui... Tá vendo? A porta associada ao componente banco... Aparece a porta dele... Note... Eu não tô criando uma porta nova gente... Isso é extremamente importante vocês entenderem... Depois eu vou mostrar pra vocês o detalhe disso... Mas no fundo... É porque... Tem gente que pensa assim... Ah... Se visualmente vai ficar a mesma coisa... Por que que eu tenho que pegar lá do OML... E eu não pego daqui... E já tiro tudo de novo... Tá certo? Alguém pode me dizer por quê? E depois você vai utilizar isso pra... Direção de código... É... Como é teu nome? Luiz... Muito bem Luiz... Olha só... Eu vou mostrar mais pra frente... Vai ter uma hora que eu vou falar pra vocês... Sobre Model Driven Architecture... E eu vou mostrar pra vocês... Que... É... A tendência moderna... É fazer a máquina entender... Entender não... Não é uma palavra boa... Interpretar... Fazer a máquina interpretar... O que você está especificando... Não é só um desenhinho... Tem uma especificação por trás... Que a máquina consegue ler e interpretar... Mas pra fazer isso... O que tá sendo visto... Tem que tá consistente com o que tá especificado... Certo? Se você não faz o que tá sendo visto... Que é consistente com o que tá sendo especificado... A máquina vai se perder na hora que ela for ler isso... Pra fazer alguma coisa... Então... Se você pegasse uma porta daqui e colocasse lá... Ele ia... Visualmente... Ele ia aparecer do mesmo jeito... Não ia ter diferença visual... Certo? Porém... Na especificação... O componente ia ficar com duas portas iguais... Tá? Então... Gente... Você tem que prestar muita atenção... Pra manter a consistência entre o que tá especificado... Que aparece aí naquele Model Explorer... E o que você tá vendo... Certo? Cês tão entendendo isso? Todo mundo tá entendendo isso? A gente tá trabalhando muito nisso... Porque isso é fundamental... O que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então agora... Podem colocar as outras portas... Então o componente planeta tem duas portas... Tá vendo? Ah... Eu vou ensinar pra vocês um truque aí... Que eu não ensinei... Esse texto que é o nome da porta... Ele fica atrapalhando... Tá? E não é usual colocar o nome da porta... Mesmo se ele existe... Aí o que que você faz? Você clica aqui no nome da porta... Clica com o botão direito... Agora presta atenção... E pede pra deletar do diagrama... Não do modelo... Certo? Porque não é pra deletar do modelo... É pra você tirar do diagrama... Aí ele não aparece no diagrama... Tá vendo? Você clica com o botão direito aqui... E pede pra deletar do diagrama... Aí ele fica a porta sequinha... Sem... Sem apresentar... O... O componente... Tudo bem? Bom... A mesma coisa a gente vai fazer com as interfaces... A gente vai mostrar as interfaces... Tá certo gente? Então não sei se vocês lembram... Mas por exemplo... Vou pegar esse cara aqui... Essa porta... Se você clicar com o botão direito... Vai ter lá... Managed interfaces... Tá? E aí eu vou pegar aqui... Tá vendo que tem a interface requerida aqui? Eu vou pedir pra ele mostrar... Display... Aí vai aparecer aqui... Um negócio meio ziquizera... Mas é porque a interface ficou por cima da porta... Mas se você arrastar ela pra cá... Ela aparece ali... Tá vendo? Então essa aqui é a porta de uma interface requerida... Tem um negócio meio irritante... Pronto... Bom... Tem uma coisa que eu falei pra vocês... Que eu não sei se é um bug... Ou se é alguma coisa que eu não tô sabendo usar no Papiros... Que é... Eu tipei as minhas portas com o tipo da interface... E ele não deixa eu mostrar o raio da interface... Tá certo? Não sei porquê pra falar a verdade... Ele é meio chato nesse ponto... Aí... Eu faço um truque... No caso de vocês... Eu acho que vocês deixaram tipado como sendo da classe... Então não tem problema... Aí vocês podem mostrar as interfaces... No meu caso... Eu fiz assim... Eu fiz um truque pra manter a especificação consistente com o que eu quero... Então eu tive que fazer um arrudeio... Já que o Eclipse não deixou fazer o Papiros... Espero que eu não esteja falando bobagem... Mas... Se você olhar... A minha porta é do tipo... Gerenciador Mercadorias... Que é o tipo da interface... Tá certo? Mas aí ele não vai deixar eu mostrar... A interface provida... Por alguma razão obscura... Tá? Então como ele não deixa eu mostrar... Eu faço assim... Isso é meio golpe baixo... Mas eu vou fazer... Tá? Eu digo pra ele... Eu troco o tipo... Eu troco o tipo... E digo que ele é do tipo... Por exemplo... Eu digo que ele é do tipo... Banco de Dados de Mercadoria... Dizendo isso... Ele vai deixar... Eu mostrar... A interface gerencia mercadorias... Aí eu vou mostrar... Tá vendo que ele deixou eu mostrar? Aí o que eu faço? Depois... Pra manter a consistência... Do que eu quero especificar... Eu devolvo o tipo da porta... Eu devolvo o tipo da porta... Pra... Gerenciador de Mercadorias... Eu devolvo o tipo da porta... Pra gerenciador... Tá certo? Pronto... É um golpe meio baixo... Mas tudo bem... Eu vou fazer a mesma coisa... Com esse cara aqui... Ó... Então... Pode ser... Então... É等 a USC... É... Assim... Não... E aí... Pronto. Planeta. Eu boto o tipo da interface. Agora, se você botar o tipo da interface, ele não vai deixar você mostrar a interface. É aquilo que eu expliquei. Eu faço um arrudeio. Qual é o arrudeio que eu faço? Primeiro eu digo que ele é do tipo da classe interna. A classe interna dele é Planeta Bantor. Aí ele deixa eu mostrar a interface. Aí depois eu volto ele para o tipo Planeta. Bom. Agora, no componente... Agora, olha só, gente. Eu vou ligar o componente Banco com o componente Planeta. Eu vou ligar os dois. Está certo? Para fazer essa conexão, eu vou pegar um conector. Estão vendo aqui o conector? Eu vou clicar. Agora, ele não deixa eu clicar nas interfaces. Esse é um problema. Está certo? Ele não deixa eu conectar nas interfaces. Então, eu clico na primeira porta e clico na segunda porta. Isso é um conector. Ele liga os dois componentes. Está certo? Para o visual ficar compatível com o que eu estou fazendo, eu faço o seguinte. Eu deixo o conector aí, que está vendo a conexão. E peço para ele tirar do diagrama. Então, eu tiro o conector do diagrama. Ele vai continuar no modelo. Então, no modelo está especificado que eles estão conectados. Mas, eu tirei do diagrama. E aí, no diagrama, para ficar consistente, eu uso a abordagem de colocar os dois juntos assim. Porque aí, visualmente, eu apresento o que está. Aí, eu tiro do diagrama um dos nomes. Para não ficar o nome duas vezes, eu tiro do diagrama um dos nomes. Está vendo? Aí, agora, o que acontece? A especificação está consistente com o visual. Eu só tive que fazer um arrudeio. Mas, na especificação, eu estou conectando os dois. E, na parte visual, essa forma visual é uma das formas que a AMG recomenda para você dizer que os dois componentes estão conectados. É claro que eu gostaria que o Papyrus fizesse isso tudo numa tirada só, mas... Oi. Eu mandei tirar do diagrama. Eu não deletei. Quando você clica com o botão direito, tem duas opções. Uma é deletar mesmo. Ela sai do modelo e do diagrama. E a outra é tirar do diagrama. Ela sai do diagrama, mas ela continua no modelo. Não, mas você tinha inserido ela agora? Ou é uma relação... Não, eu tinha inserido agora. É um conector. Você pega um conector. Só que ele não conecta as interfaces. Ele conecta as portas. Aí eu conectei as duas portas, tá certo? E aí, como a conexão fica estranha, porque ele atravessa as interfaces, eu tirei do diagrama e fiz visualmente uma construção de encostar um no outro. O que a gente vai fazer agora é uma delegação. A gente vai dizer que a porta interna planeta está sendo delegada para a porta externa planeta. Certo? Todo mundo entendeu o que é uma delegação? Uma delegação é o componente de fora repassa para o componente de dentro a tarefa. Tá certo? Para fazer uma delegação, a gente vai criar uma porta no componente externo. Agora é uma porta nova, porque ele não tinha. Tá certo? Uma porta nova. Se vocês quiserem, vocês tiram esse nome daqui do diagrama. Tá? Pronto. Aí ficou a porta. Aí, eu vou fazer aquele mesmo truque que eu já falei para vocês. Eu vou dizer que esse cara é type a classe. só para ele me deixar colocar a interface. Ele é type planeta Bantor, para mim. Tá certo? E aí, ele vai me deixar no manage interfaces, mostrar essa interface planeta. Tá? Então, notem que agora ele tem uma interface aqui. E aí, depois disso, eu vou lá e digo que ele é do tipo planeta. Pronto. O que eu quero dizer agora, é que a interface de fora, delega para a interface de dentro. É isso aqui, ó, gente. A interface de fora, delega para a interface de dentro, a tarefa. Essa delegação, ela é feita na forma de um conector. Eu conecto as duas interfaces. É um conector de delegação. Então, eu vou pegar o conector que vocês já viram. Vou conectar a porta de fora com a porta de dentro. Tá certo? Eu conecto as duas portas. Se você olhar aqui, o papiro já entendeu que é uma delegação. Até escreveu aqui, ó, delegação. Tá certo? Ele já entendeu que eu estou conectando a porta de fora com a porta de dentro. Estou fazendo uma delegação. Aí eu deleguei. Infelizmente, não tem como ficar bonitinho visualmente, no sentido de que esse traço fica passando por cima mesmo. Certo? Eu tentei, de algum jeito, fazer ele ficar escondido ali por trás do outro, mas não me deu certo. Então, bom, com isso, a gente fez uma composição de componentes. A gente compôs esses componentes e, além de compor componentes, a gente criou um componente maior que encapsula essa composição de componentes menores. Não necessariamente uma composição de componentes vai virar um componente maior. Não. Em muitos casos, não. Muitas vezes a composição de componentes vai virar um sistema, por exemplo. Certo? Mas também vão ter casos como esse que você pode querer compor componentes de um nível menor e gerar um componente de nível maior. E você pode fazer isso infinitamente, teoricamente. Você pode pegar agora esses componentes maiores, compor eles e fazer outro maior ainda. E assim por diante. Está certo? Então, essa é a graça de fazer esses componentes. Alguém tem dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? O tipo dela... Coloca no tipo da classe que implementa a interface. Aí ele vai deixar você mostrar a interface. Você clica na porta com o botão direito e escolhe uma opção chamada Managed Interfaces. Aí ele vai deixar você escolher quais são as interfaces que você quer mostrar. Clicando nas setinhas. Quer dizer, você clica para dizer essa interface está no componente. E eu falo esse nome exagerado assim. O tipo da porta não foi definido. É. É esse truque que eu acabei de explicar. O truque é... Se você disser que ele é do tipo planeta, por exemplo. Por alguma razão o Papyrus não deixa você mostrar a interface planeta. Então, eu falo que ele é do tipo da classe para ele me deixar mostrar. Entendeu? Bom... Oi. Oi. Você pega um conector. Esse aqui, ó. Aí você clica numa porta e clica na outra. Aí ele faz a conexão. Tudo bem, gente? Então, gente, aqui está descrito o que a gente acabou de fazer. Está certo? Está nesse diagrama. Só é esse traço aqui que você está vendo que foi um truque que eu fiz que não dá para fazer no Papyrus. Eu tive que editar a imagem na mão. Mas está claro isso aqui? Bom... Aqui, gente, é um exemplo mostrado no ML, mostrando como é que você também pode fazer... Como você pode fazer uma composição dentro de um componente. Está certo? Aqui tem uma coisa interessante que eu quero que vocês tenham atenção. Aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte. Ele divide aqui duas coisas. E isso não dá para fazer no Papyrus, tá? Um é o que ele chama de Packaged Elements. Está vendo? Que são os elementos que estão empacotados no componente. E aí ele mostra o diagrama de classes e as relações. E o outro é o que ele chama de Internal Structure. Na verdade, Internal Structure são objetos dessas classes. Porque ele entende que a execução de um componente, se você quiser especificar mais os detalhes, é a instanciação do treinamento da classe na hora que o componente depende. E aí sim ele vai responder as coisas e fazer as coisas. Certo? Tudo bem? Bom, essa parte de diagramas a gente vai encerrar agora.